Cause it's there in your eye Cause it's there in your eye Cause it's there in your eye I can see that you want I can see that you want Boing de boboing de boboing de boing de da estronda Incendiando a multidão para tudo Presta atenção enquanto filmo seu desfile Cê acaba com a minha percepção Perdi o sentido, os barriga passando frio Crio milhões de motivos pra te trazer de volta ao rio Eu rio com você, mas em você penso Me dá um vazio, distância inimiga É só nas fotos que eu sorrio Mas mina de fé, com bom rolé De carro a pé, assim é que é Assim que cê quer, difícil vai ser Você se tornar minha mulher Por isso até você conseguir Mudar toda a vida que eu sempre pedi Eu vou tá aqui querendo ou não Disposto a sonhar contigo ou não Nossa visão enxerga além Dos sonhos que a gente pretende viver Nossa paixão enxerga também Amores difíceis que não vão morrer Cause it's there in your eye 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 I can see that you want 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 Olha eu já te falei quantas vezes nem lembro mais que tudo que parece as vezes é falta que você faz Nem sempre to bem Se entende minha solidão Mesmo de longe tamo ligado Seja no verso ou no refrão Coisas do amor que você passou Eu já passei Nada bundou Você sabe que eu sou moleque demais Pra te trazer rosas ou um cartaz Também se quiser se não adiantaria Culpa não é minha muito menos sua Olhando pra lua lembrei você nua Quanto custa a passagem lá pra sua rua Os dias passam e o tempo vai dizer Se é você ou não Se um dia eu vou te ver Quer saber Vem pra cá Pra minha cama Vem viver E mostrar como se ama Cause it's there in your eye Cause it's there in your eye I can see that you want I can see that you want I can see that you want See that you want See that you want I can see that you want Cause it's there in your eye Cause it's there in your eye I can see that you want I can see that you want 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 I can see that you want Cause it's there in your eye 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 I can see that you want I can see that you want I can see that you want 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 Cause it's there in your eye Cause it's there in your eye Cause it's there in your eye